MÚSICA Bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vamos ver como criar uma árvore genealógica com o Draw. Então vamos a isso. Digitamos draw.io Create a new diagram. Aqui não é preciso fazer mais nada. Clicamos em continuar. Criar. Portanto o Draw é uma aplicação 100% gratuita e está disponível online. Vamos começar aqui a desenhar. Vamos entrar aqui o nosso cálculo. Vamos por aqui Landscape. Aqui é com força horizontal. Vamos acertar aqui isto. Parece-me bem. Vamos digitar aqui o nome do projeto. Enquanto isso posso ir falando acerca do Draw. O Draw é um programa 100% gratuito, como já tinha dito há pouco, disponível em versão online. Atualmente é atualizado para fazer diagramas, muito usado em algoritmia. Estamos agora a usar aqui para a genética fazendo uma árvore genealógica. Aí está. Vamos começar aqui o nosso desenho. Vamos buscar aqui as formas disponíveis. Gunblade. Love as propostasais. É só isso falar. Vamos detalhes. Vamos tirar aqui. Vamos colorirEDS isso. Vamos rever Hallelujah. Vamos lá. Vamos ver o nosso desenho. O quadrado simboliza o homem, o ser simboliza a mulher. Veja que está no nariz, a ver se pode ter uma coisa bem enquadrada. Vamos buscar aqui umas linhas, vamos gravar aqui umas contas que vamos precisar. Vamos ligar entre si e começar a delinear a nossa árvore. Agora isto um bocadinho de mais clicar para ficar melhor. Continuar. Vamos fazer nossas ligações. Vamos continuar a usar aqui o CTRL-C e CTRL-V, ou seja, um pouco mais rápido. Vamos começar a usar aqui o CTRL-V Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tentar equilibrar aqui a nossa árvore. Vamos apagar. Já não faz falta em princípio. Vamos. Aqui o nome. A iluminação. E a geração. Embaixo também. Podemos sempre dar a letra, o tamanho. Não vou estar a fazer isso para não perder muito mais tempo. Mas o programa permite-lhe fazer uma série de alterações. Vamos também dar uma cor. Estão disponíveis os presets. Aqui é uma cor. As cores que se tivermos os códigos podemos ir lá buscar. Aqui temos o light e o dark. O escuro mais claro. Vamos usar aqui esta forma automática para ser mais rápido. Eu estou a dar aqui esta coloração. A alguns elementos da árvore. A dizer que. Portanto. São doentes. Têm doença. A diferenciar dos outros. Cali precisamos. Porque elas não conseguem a informação. Estamos no fim. Cantei e desempiouro. Vamos lá para o outro lado. E aqui para a mulher normal. Aqui o homem doente. E aqui para a mulher. Falta aqui escrever em baixo. A última linha da geração serão os netos. Vamos escrever aqui. Ok, assim parece melhor. Agora para gravar mais o file. Save. Aparece cá em baixo em revelar. Aqui é para importar. Tem várias maneiras de fazer um trabalho. Device quer dizer isto. Vamos exportar aqui. Clicamos em crop. Aqui temos várias formas de. Vamos ver então o nosso PDF. Como é que ficou. Ficou muito bom. Margo simples. E tenho aqui o Margo que já fiz. Mais completa. Vamos mostrar. PDF. Portanto é uma família mais numerosa. E já tenho uma legenda também. Mais abrangente e mais completa. Fator RH. Portanto tipo sanguíneo, fenómeno. As doenças. Fator RH. Obrigado por ter assistido. Se gostou deixe um like. Não me inscreva no canal. E até a um próximo tutorial. Muito obrigado. Tchau.